Fala meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem vindos a mais um episódio Black Desert E hoje eu trago uma missão diferente pra vocês pessoal, a gente vai tentar conseguir dois pets grátis no game Pra você conseguir o pet, pelo que eu entendi, você tem que ter reputação E aqui nós temos objetivos secundários, aqui as missões principais E os pets ficam aqui, sugestivas Você vai em sugestiva e vai estar lá os pets São dois pets grátis, um fica aqui onde eu estou em Calphion e o outro eu não sei onde fica Então a gente vai conhecer lá pra ver onde é que fica Aí como eu disse pra vocês, eu imagino que seja um pet por reputação de cidade Porque quando eu fui na primeira vez nessa missão aí de Calphion, eu não consegui habilitar ele Ele fica nessa região aqui de Calphion, aqui embaixo Eu não consegui habilitar ele Aí eu avancei na história, fui fazendo as missões principais e comecei a trabalhar pra Calphion E agora me habilitou a possibilidade de eu pegar o pet E o outro pet pessoal, fica longe dos limites aqui Nessa região que eu não conheço ainda, eu não visitei Então a gente vai pra lá, até pra eu conhecer também A gente vai dar uma olhada nessa cidade E tá aqui ó, nosso pet em Calphion Vamos lá agora ver o que é preciso pra gente conseguir o pet Eu não sei se a gente já pega de imediato, depois de ter reputação Ou se vai ter missão que a gente tem que fazer pra conseguir ele Eu vou falar aqui com o rei Eu acho que é o rei esse cara aí Ó, petzinho Ah, a gente já pega automaticamente É só ter reputação E a gente já consegue o pet Legal Então vocês fiquem de olho assim Quando vocês forem jogar Black Desert Se vocês forem jogar Vocês fiquem de olho nessa questão dos pet e da reputação Assim que vocês começarem a ter reputação na cidade Você já vai pra lá e já vê se habilita o pet Eu não sei que pet é esse, tá? Eu nunca vi esse pet Ó, só pra lembrar vocês Aqui ó, na região de Calphion, né? Aqui embaixo A Calphion é uma cidade bem grande Eu acho bem bonita a Calphion É uma das cidades mais legais até então Que eu já conheci no Black Desert, né? Porque eu não abri todo o mapa ainda Então eu não conheço as outras Bom, vamos ver o pet aqui Deixa eu ver Vou habilitar ele aqui Ah, é uma águia? É um pássaro? Tá com o nome Carolina Eu acho que eu vou deixar esse nome Carolina Claro, a gente pode mudar o nome, né? Eu não sei se eles têm sexo Eu nunca percebi se os pets têm sexo Eu geralmente coloco um nome masculino Um nome feminino em cada pet que eu consigo Bom, parece que é uma águia, né? Eu ouvi tipo um barulho de águia, parece Deixa eu ver Mas eu não tô vendo ela É uma... Ó, é um pássaro É uma águia mesmo Caraca, que linda, mano Muito linda, pessoal, né? Ela fica no ombro Tá aí uma coisa interessante, cara Porque geralmente os pets, eles ficam no chão Tal, eles... Tem um grifo que ele voa, né? De certa forma ele voa Mas ele continua no chão Mas essa é muito linda, cara E combina com o personagem da gente, ó Ela fica no ombro Sensacional Eu já tinha visto essa águia, tá? Eu confesso pra vocês Já tinha visto em umas gameplays Eu só não sabia que ela era um pet grátis do game, né? Mas agora eu fiquei felizão Muito linda ela, cara Ela fica voando, ó Ao redor da gente, ó Linda demais Tem a Arara também no game Não sei se a Arara é grátis Não sei se é o outro pet Ou se é um pet que a gente vai ter que comprar Porque tem ele pra comprar também Ela pra comprar, né? Bom, então vamos pra outra cidade lá, pessoal Cheguei, pessoal, aqui na outra região A cidade de Altinova Eu já abri o mapa lá da região onde ela tá Eu só não fui lá ainda Pra ver essa missão do segundo pet É aqui, ó Como vocês podem ver, Altinova Ela não é uma cidade tão grande como Calphion, né? E uma coisa que eu achei interessante É que essa cidade Ela tem uma pegada mais Egito, né? Tipo deserto, tal As casinhas de barro Enquanto que Calphion é uma cidade mais Tipo Europa, né? Uma cidade mais com concreto Casa de concreto, tal Eu achei interessante Eu acho que cada região do mapa Tem cidades específicas Com temas diferenciados, né? Assim, regiões diferenciadas O que é bem legal Aqui, como vocês podem ver É mais deserto, tal E tem umas casinhas de barro, né? Tipo aquelas casas de barro antigamente Bem interessante Bom, vamos ver aqui o pet Se a gente consegue habilitar ele Se eu não conseguir habilitar ele Eu vou começar a fazer as missões Vou continuar fazendo as missões principais Porque pra você ganhar reputação, pessoal Você tem que fazer as missões principais É só seguir a história Aí você vai visitando as cidades E ganhando reputação das cidades Aí depois você habilita As submissões, né? Que é de ganhar pet De conseguir uma armadura melhor, tal E outras coisas mais armas também Se eu não me engano tem Bom, é aqui, ó Falar com esse menino É um menino isso aí? Ou é um senhor? Não sei Eu acho que é um menino Deixa eu ver esse Essa criança aqui Ó, tem uma missão aí Ah, aquelas missões que eu falei pra vocês As iniciais lá Que é objetivos, né? Secundário, né? Missões É objetivos secundários São legais pra você ganhar XP Mas... Você depende, né? Tem umas que são bem chatinhas Ó, aqui a cidade, ó Como vocês podem ver, ó Nessa pegada mais deserto, tal Lembra, sei lá, Egito, né? Essa cidade de Egito, tal Bom É uma criança, né? É, a gente não pode Tipo um... É um sultãozinho Sultãozinho aí, pronto Sultãozinho É, a gente não pode conseguir... A gente não consegue Ter o pet, pessoal Dessa região Porque, como eu falei pra vocês Eu não tenho reputação Na cidade ainda Assim que eu começar A fazer a reputação Nessa cidade E habilitar pra mim o pet Eu vou trazer pra vocês Esse pet novo aí Que eu não faço ideia De que pet é esse O primeiro já foi legal, né? Nós temos uma águia agora, cara Incrível Que fica no ombro, mano Aí eu sei que tem... Eu sei que no jogo Tem também uma arara Eu não sei se essa arara Arara, né? É um pet que a gente compra Ou se a gente vai conseguir Não sei se é ela Que é o outro pet Mas eu tô curioso Pra ver que pet é esse Que a gente consegue Assim que a gente Ganha a reputação De alt nova Essa missãozinha É ir mais lá pra baixo Como vocês podem ver Tem outras missões Depois eu vou trazer Uma missão aqui Que é essa daqui Deixa eu ver Eu acho que é essa daqui É Essa daqui é uma missão Que vai me habilitar Eu já ganhei Eu já habilitei ela Só que eu não comecei a fazer Eu não sei se é de imediato Que eu ganho Mas No decorrer da missão A gente ganha Que é uma fada A gente pode comprar a fada Essa aqui Essa primeira é a fada E esse item secundário Se eu não tô enganado É pra você upar a sua fada Deixar ela mais forte Aí você vai ganhar uma fadinha Aí a fadinha Ela fica voando assim No seu ombro É bem bonitinha Você dá nome também E eu só não sei Pra que serve a fada ainda Porque eu nunca tive uma Então eu tô bastante curioso Pra testar E eu vou trazer pra vocês Essas missões de fada Aí também Mostrando como é que consegue E tal A região que você Vai conseguir ela Então eu vou trazer Tudo isso aí Detalhado pra vocês Pessoal Então fiquem ligados Bom Conseguimos a nossa águia Uma Bonitinha Bem interessante E vou continuar avançando Pra conseguir A outra criatura Então pessoal Vou indo lá Uma ótima semana A vocês Forte abraço E até a próxima Eu fui E aí